Eu chego por trás e faço isso. O que é que tu faz? E agora? Aqui eu tava indo pra outra mão. Esse primeiro, você já não dobra não. Você quando sentiu a mão aqui, me pega. Essa é a minha posição, porque aqui você já vai pra... Você não consegue limitar a mão. Você já tem que estar numa posição de alavante. Exato. Não precisa baixar tanto as pernas. Aí. Essa é a posição, pra ele não se dobrar mais. Entendeu? Para. Não precisa de força do braço. Só levanta não. Não usa a força de forma. Certo. Passou pra trás. Mais... 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 Aí. Mão nas pernas. Levanta devagarinha. Não. Levanta a cabeça também, meu filho. Levanta tudo junto. Aí. Repare quando você levanta mais a cabeça e melhor ainda. Exato. Fila um cara se dá... Preciso tirar o braço ou não precisa tirar o braço daqui? Não. É o que você passa, mas não precisa ter ideia. Se eu peso cem quilos, você não vai me rodar com essa facilidade ele segurando a garota aqui e soltando a cara. Olha essa força. Eu não estou fazendo nada. Você vê só como pesa. É essa a saída que você conhece aí? É. Por que tu não aplica se quiser solcar a cara, tá assim o que tu vai fazer? Certo. Melhorou. E aí? Será como fica? Essa é a posição. O que é a defesa pessoal? Você tem que separar o que é a defesa pessoal e o que é a luta. Entendeu? Você pode fazer as duas coisas. Mas aquele cara não abre e te segura aqui. A mãozinha vem aqui. Eu não pulso. Não pulso. Empurra um pouquinho e passa a perna na volta. Já passa a perna. Você fica bem de lado. Bem mais de lado. Diz de lado. Mais de lado. Isso. Agora a perna entra fácil na cabeça. É a roupa. É a roupa. É a roupa pra cima, né? Pode ir pra cima. Se quiser, são estranhas. Pera naquela dele. Pronto. Ah, certo. Procura me ganhar aí. Se vai ganhar, ganha. Eu não vou deixar. Mas você vê se ganha. E vai vendo a força. Porque o que eu falo para você é isso. É. Que eu, sem fazer força, estou impedindo. Pode ser que você pegue, mas estou atrapalhando. Para você aprender a ver que eu não estou usando força, mas estou conseguindo embromar. Então, senta o corrente aí à vontade. Eu nem vou sair de baixo. Vou ficar aqui em baixo só para ver as suas possibilidades aí em cima. de baixo só para ver as suas possibilidades. Eu não vou sair de baixo. Eu não vou sair de baixo. Eu não vou sair de baixo. e eu aberto nem de baixo. Então, eu ainda vou sair de baixo. Eu vou sair de baixo. Eu quero sair de baixo. E aí, eu vou sair de baixo. E vai observando as contrações que você faz, tipo um macaco velho como eu, eu estou vendo que de uma hora você está cansando, porque eu quero te cansar, quero te chatear, porque se eu for querer ganhar rapidinho, eu não vou conseguir, eu tenho que fazer por você, eu não vou te ganhar, você é que vai me deixar ganhar, então continua. Já peguei, é que vai com casca e puta lá, entendeu, quer dizer, fiz um joguinho desse, pá pá, tô até chateia, meu jogo é tão mole, que o cara até deixa eu pegar, entendeu, teu nome é Cássio, 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 Cássio. Tchau.